Fala galera, a gente está aqui finalmente no NorCal Studios começando a gravação do meu disco e como vocês podem ver a estrutura aqui é bem bacana e tenho certeza que o resultado vai ficar muito bom as expectativas são ótimas e hoje a gente começa as baterias aí definitivamente Vamos lá! Agora vai! Fala galera É que começa antes né Fala galera 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 do que ele tinha combinado com o Rode dele de vir buscar a bateria amanhã. Aí ele levou um dia e meio pra gravar a bateria e tá aí desmontando sozinho agora. Valeu a pena? E, e. Se eu soubesse, tinha demorado mais, filho. Pra dar aquela valorizada também? E. E.